Para trás, para trás, para trás E aí, eu não quero tirar E aí Tô com a mão E aí, vamos E aí Se inscreva. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E na gama esustínio lágrimas palstas galil�� Quem está la ,gamo quotes a sounds E na gama, tu man com Quem está nógada, chago en gala Quem está��ada, na gama, veste Corporation E agora o que nós falamos, é uma olhada que acontece. Já eu morrei, já eu morrei. Mas eu vou vir e cantar se eu me levanto a andar. Se eu me voce, se eu me levar, eu me sorriso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 A ver, a ver, comadre, me informa por aí, que por aí anda Alvarito, África, levanta a mão e manifesta-te. Mariano, pode ser uma cubeta para toda aquella pessoa que quer comprar. Já corre, já correu, vamos para o tenis. Aí para todos os que querem comprar, se deve ser a sua voluntária, e muitas graças, continuamos com a música. E para comprar o ponte de churros. Para Mr. Bean, na parte de Victor, tem quemado. Comigo, Padrito. Aí se andam buscando camisas de calidad, ropa, pantalones, TV, se han puesto mil seis, justo atrás de vosotras. Tienen camisas de muy buena calidad, muy bonitas, garatas, versos originales, para todas las tallas, todos los precios. Pantalones borrados, vaqueros, Wagner, Revice, piernas, también de marca, Nike, Adidas.